Bom dia para você que é pisciano, mais uma leitura na energia geral de peixes, elemento água. Se teu signo é peixe, se teu ascendente solar, lunar, é em peixes, eu tenho certeza que essa leitura vai servir para você de alguma maneira. Servir como aconselhamento, alento, direcionamento. Mas se isso não acontecer, queridos, você tem a opção de fazer uma leitura na energia geral de vocês. E que Deus abençoe aí a vida de todos. Amém? Vamos para a nossa mensagem a partir desse momento. Que Deus te abençoe sempre. Eu vou tirar em três acontecimentos importantes que vêm para peixes dentro das próximas horas. Aqui diz que você vai conhecer a verdadeira face de um falso amigo. Alguém que você tem um carinho, um respeito, uma admiração muito grande. Você vai ver essa pessoa como ela é de verdade. Fala também sobre alguém muito próximo de você, você confiando nessa pessoa no sentido financeiro. E essa pessoa simplesmente te lesando, passando a perna. Mas é como se essa pessoa estivesse te passando a perna e você não estivesse percebendo. Há um desvio, há alguma coisa assim nesse sentido. Vai haver uma grande mudança na tua vida, no setor financeiro, onde você vai receber uma boa notícia e receber um dinheiro que você tem direito, mas que você não sabe que tem direito. E a gente dá continuidade à mensagem de peixes a partir deste momento. Setor de trabalho, vai haver grandes mudanças. Para quem trabalha em empresa privada, a semana de reconhecimento, de crescimento, uma fase de estabilidade se inicia aí na tua vida. Aqui vem falando também sobre a pessoa amada te fazer um convite para ter um compromisso mais sério. E isso vai meio que te assustar. Eu sinto que é cedo demais para assumir um compromisso assim. E eu sinto que a pessoa amada vai estar muito acelerada e você deve tomar muito cuidado. As dificuldades que você enfrenta passageira, você também vai ter uma perda familiar dentro dos próximos dias. E essa perda familiar é de uma pessoa idosa, ok, peixes? É como se uma pessoa idosa tivesse... É como se uma pessoa idosa tivesse passando por um problema de saúde. E esse problema de saúde vai trazer algum tipo de... Vai levar essa pessoa a finalizar um ciclo. Esse problema de saúde vai se agravar ao longo dos dias. Alguns estão tendo um pouco de dificuldade de recomeçar nessa nova fase. Alguns precisam fazer uma transição do setor de trabalho, mas não estão encontrando facilidade. Pensamentos divididos, pensamentos confusos, vem atrapalhando essa nova caminhada. Você também vai assinar um documento importante que vem através de gerações, que traz estabilidade e equilíbrio para a tua vida. Essa semana vocês estarão bastante ansiosos e preocupados com alguma situação financeira que não está ali equilibrada. Alguma situação financeira saiu do eixo e isso vai te trazer uma certa preocupação. Uma visita inesperada vai até a tua casa, setor de trabalho. Então, vocês estarão sendo criticados por algumas pessoas simplesmente por você querer fazer as coisas de uma forma correta e de uma forma coerente. Esses dias a gente estava falando lá no centro, que eu frequento, centro kardecista, sobre isso, que quando a gente convive com pessoas e a gente tenta fazer as coisas corretamente, a gente arruma um monte de inimigo. Agora, vai fazer as coisas erradas para você ver se você não arruma um monte de gente ali para te apoiar. E é mais ou menos isso que vai acontecer aí com peixes essa semana no setor de trabalho. Você querendo fazer as coisas de uma maneira correta e as pessoas te interpretando mal, te julgando, e você arrumando inimigos por conta disso. Vitória sobre as dificuldades, o fim de uma fase difícil, mudanças no setor financeiro. Você sai de uma fase de dificuldades e entra em uma fase mais leve. Essa semana também você vai assumir responsabilidades que não é sua, como se você tivesse que deixar para trás problemas que não são seus, deixar cada um resolver os seus problemas. A gente tem a mania de querer resolver tudo para todo mundo, queridos. E isso não é legal, é mal. A gente precisa aprender a deixar cada um carregar a sua própria cruz, os seus próprios problemas. Porque é através das dificuldades que a gente evolui, que a gente aprende. E às vezes a gente quer ajudar e a gente acaba atrapalhando. Quantas das vezes a gente tira das pessoas o direito de aprender, ok? O passado precisa ficar no passado, setor financeiro. Vem dinheiro que vem de justiça e traz estabilidade. Boas novas ali, vem através do advogado. Mas você precisa ter muita coerência com aquilo que chega nas mãos. Muita sabedoria. Você também vai virar as costas para uma vizinha do signo de gêmeos, libra ou aquário. É como se essa vizinha estivesse se intrometendo demais, querendo saber demais. E isso vai tirar a tua paz, você vai perceber isso e você vai se afastar. Alguém vai falar de uma falsa prosperidade, te dizer alguma coisa que tem sem ter de verdade. Setor familiar, eu vejo encontros que te farão bem. E vocês estarão também aconselhando, orientando uma pessoa jovem. Uma pessoa jovem vai até você falar sobre algum assunto sério. E vocês estarão aconselhando a essa pessoa. Fim das dificuldades. Mudanças significativas aí na tua vida. As pessoas estarão te julgando com muita facilidade. Aqui diz também que é o fim de uma fase difícil e o início de uma nova caminhada. Novas oportunidades do setor de trabalho estarão surgindo. Você assina um novo contrato no setor de trabalho. Para quem está esperando a decisão da sua aposentadoria, você também consegue alcançar essa vitória. Uma viagem inesperada. Nessa viagem você vai conhecer uma pessoa mais que especial. A partir daí as coisas começam a mudar. Você também deve tomar cuidado com pessoas comprometidas que irão mentir para você. Dizendo que não são, mas que são comprometidas sim. Setor financeiro, triunfo sobre as dificuldades. Aqui diz também que é como se você tivesse ali um gasto inesperado com a parte hidráulica da casa. Desse um problema na parte hidráulica e você tivesse ali um gasto inesperado. Alguém vai te dar um presente ou uma lembrancinha, mas que vai te deixar muito feliz. Eu acredito que aqui não é nem o valor do que você vai receber, mas é o carinho de como você vai receber. Eu vejo você muito feliz. Alguém também vai criar caso com você, criar discórdia do nada e isso vai te deixar meio que sem chão. É como se essa pessoa te tratasse mal e te ferisse com palavras e isso te desestruturasse por completo. Peixes tenta mostrar uma felicidade que não existe. No fundo, no fundo, há um vazio muito grande e às vezes é trabalhoso lidar com esse vazio. É como se você não conseguisse lidar com a solidão. Há uma solidão. Tu busca encontrar alguém ou preencher essa solidão, mas tu não consegue. De fato, há uma dificuldade em manter o equilíbrio. Fechamento de círculo dentro dos próximos dias, aqui diz também que você vai recuperar peixes, aquilo que foi perdido. Mas eu sinto que o principal aqui é você recuperar a tua dignidade, recuperar a tua vaidade, os teus sonhos, os teus projetos. É como se você se reerguesse depois de uma tempestade muito grande, de um relacionamento abusivo, de uma luta muito grande. É como se você juntasse ali o que sobrou e reiniciasse uma nova caminhada. É como se você juntasse a tudo aquilo que sobrou e você literalmente recomeçasse. Amém? E o mais eu vou ficando por aqui. Desejo a você um excelente dia. Que Deus te abençoe muito. Até a próxima. Tchau. Tchau.